Fala galera, tudo tranquilo, quem fala com vocês é o Hooligan, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal E meus queridos, vocês tão vendo um jogo aqui que não é meio que wow né É um jogo chamado Genshin Impact Eu vi muita gente jogando e eu fiquei curioso pra saber mais ou menos como é que era a gameplay O jogo é sinceramente muito bonito cara, não tem como, olha esse cenário Vocês tão vendo o mapa, esse aqui é um dos mapas iniciais né, eu já dei um pulo na cidade E tô fazendo algumas missões e eu tô conhecendo o jogo antes de trazer pra vocês Porque eu acho que começar junto, aí a gente ia aprender um pouco de coisa junto e eu não ia acabar mostrando nada né Então eu já liberei algumas features, algumas coisas, por exemplo, esse planador, acho que não vai dar pra usar Aqui ó, planadorzinho, liberei isso aqui, você vai fazendo as missões, você consegue liberar E o bom cara, é tipo, eu queria falar umas coisas pra vocês antes Parece muito jogo de celular, por quê? Porque a gente tem uma questão de upar personagens cara, isso aqui é muito sensacional Por exemplo, isso aqui ó, são os dois personagens que eu tenho né Esse aqui é o principal, que faz parte da história né, que no começo lá ela é separada do irmão dela A gente escolhe se a gente quer jogar com o male ou female Eu escolhi a menina e coloquei o nome de Alexa né, porque é daquele negócio de música da Alexa E a gente vai andando na história e vai liberando outros personagens E os personagens, eles tem sistema de ranqueamento de estrelas Que lembra muito aqueles jogos que a gente joga no mobile né E outra coisa que é bem legal também, conforme a gente vai pegando as paradas A gente consegue, por exemplo, vai pegando itens, as coisas A gente consegue fortificar as armas, também lembra muito Por exemplo, aqui ó, minha espada tem duas estrelas né E ela tá nível 7 Eu posso fortalecer a espada, utilizando aquele sistema de food No caso, colocaria, por exemplo, ó Deseja confirmar? Confirmei Ela é superior né, que ele avisou ali No caso, eu estaria gastando muito pra poder upar Não sei, isso aqui talvez valeria a pena tirar né Aí ó, por exemplo, nível 7 vai pra nível... Nossa, que grande merda, não vai upar nada A gente precisa de um total... Caraca, vai upar assim mano Vai upar mais 7 níveis, eu acho A arma vai pra nível 14 Eu vou utilizar só pra vocês verem como é que é E depois, se eu dropar uma arma melhor Provavelmente essa aqui vira food pra poder upar outra arma, entendeu? E é assim basicamente que funciona o jogo Você já deve ter uma noção desse estilo de gameplay Ó, tá vendo? A espadinha verde foi pra nível 14 Eu acho que eu não deveria ter feito isso Mas, já gastamos E aqui a gente pode ver Tem o sistema de artefatos também Que a gente vai equipando né Que dão alguns bônus pra gente Vocês conseguem ver Tem os conjuntos que a gente vai equipando Conforme vai dropando as coisas E quando o conjunto tá equipado Vai dando mais bônus É, parece um pouco o sistema de herança Do World of Warcraft Não sei se vocês estão ligados Mas acredito que a maioria das pessoas Vão tá manjando Aí tem os talentos né Que a gente só liberou os do nível 1 Que são as habilidades dele Ainda tem outras pra liberar aqui Vento Cortante E Vento da Ressuscitação Que é do personagem principal O segundo personagem que eu liberei Tem mais alguns talentinhos Pra gente poder liberar E isso, tem outros também Tá galera, tem outros Se eu vier aqui ó Se eu apertar o Alt E clicar aqui em cima Eu posso ver outros personagens Pra poder liberar Por exemplo Esse cara aqui ó Todo mundo gosta desse cara Porque ele é bom Pra poder pegar uns itens Que fica em cima de casa Ele tem umas habilidades Que faz ele voar É muito massa mesmo É... Como é que faz pra mudar mesmo? Tem outras aqui ó Ídolo Radiante E eu acho muito Cara, mas muito bonito Esse sistema de Tipo meio japonês Meio desenhado Eu tava louco pra jogar Blue Protocol Eu tô na espera Pra jogar esse jogo Mas aí surgiu do nada Esse Genshin Impact Eu não tinha ouvido falar Absolutamente nada do game E do nada começou Todo mundo a jogar Eu falei Cara, vou jogar também mano O bagulho vai parecer sensacional E vamos testar junto aqui No canal com vocês É... Lembrando que Se você não for inscrito Por favor se inscreva Se você não me conhece Meu nome é Rully E provavelmente No momento que eu tô postando Esse vídeo aqui Eu devo estar lá na Twitch Na roxinha Fazendo uma live É... Desse game Tá? Na parte da tarde Na parte da noite Hoje vai ter um evento Que hoje no dia No caso No dia 3 de outubro É... Tem um evento De vários criadores De conteúdo de World of Warcraft E eu vou participar É... Vai começar a partir das 7 horas da noite Então eu convido vocês Pra colarem lá na live também Vamos fazer Glória da Aventureira De Dazara Lore Beleza? Os avisos dados Vamos ver Tem um sistema aqui Que é de login diário também Que mano Eu tô me sentindo Jogando mobile Tá vendo? Tem uns bagulho de e-mail Que você recebe E você resgata Esse aqui deve ser Moeda comum A língua que todos entendem É pra comprar Pra comprar as coisas né Aí tem uns bagulho de ferreiro Pra você poder criar E... Mano O jogo é bem completo E eu deixei justamente Numa parte Que eu acredito Que isso aqui seja um calabouço É o primeiro que a gente vai fazer Eu falei com essa mina aqui A Amber O bom é que é legendado Em português também Cara Isso é muito da hora Vamos entrar no templo Imediatamente E eu vou entrar nesse templo aqui Cara Deixei pra gravar justamente o templo Olha a... A qualidade gráfica Desse trem Não tem como Mano Não tem como Desafio single player Esse aqui ainda não tá liberado O domínio desbloqueio no rank 12 Tá vendo? Tem uns calabouços pra gente fazer E ele não... Lembrando que não é um MMORPG Tá? É... Na verdade não é um Massive Multiplayer Online É um jogo instanciado Que dá pra gente jogar até 4 jogadores Dá pra jogar com amigos Mas não é aquela coisa insana Só que velhos É da hora demais Eu acho que... Não... Aqui a gente pode selecionar nosso grupo Mas como eu só tenho as duas Eu dei uma upada no nível delas também Essa já tá no nível 15 Porque é o meu personagem principal, né? Da história E essa aqui eu já coloquei no nível 11 Pra poder fazer as coisas com um pouco mais de tranquilidade Então eu vou iniciar só com duas mesmo E seja o que Deus quiser Let's go Vamos ver como é que vai ser Eu acredito que por ser uma experiência de começo de game O gráfico é... Mano, o gráfico é sensacional, velho Eu tô... E... Mano, não se enganem, tá? Vocês estão vendo esse gráfico aqui Falando Caralho, será que roda no meu PC? Velho, são 10 GB só pra gente baixar Demora um pouco Demora um pouco Mas depois Eu senti que é muito leve Muito tranquilo Tanto que eu tô gravando no Ultra aqui E tá Bem da hora Esse aqui Mano, eu tô com meio com medo Que eu não sei o que esperar Sabemos que... Tá Beleza A gente vai usar a habilidade da Pyro Pra poder queimar os bagulhos Que era, a gente... A gente troca o personagem Dá uma carregada na coisa Queima Agora... Um lado era um bãozinho Vamos pegar umas coxinhas Sistema de drop também, né? Lógico Geralmente comum nesse estilo de jogo A movimentação é muito legal Muito... Muito dinâmica, né? É estilo action mesmo O combate dos caras Não é aquele negócio que muita gente Muita gente reclama no WoW Que você tem que ficar clicando Nas skills pra poder atacar E o pessoal não gosta Esse método aqui é bem legal E dá pra fazer uns combos Por exemplo, você tá batendo com um personagem Tal, tal, tal Aí você troca pro outro E já comba com a habilidade dele Por exemplo, eu tenho Umas habilidades do arco ali Que eu nem testei Vou testar inclusive nesse vídeo E use a visão elemental Para ver os atributos elementais De diferentes objetos Cada elemento Possui a sua própria cor Como é que faz pra ver? Verde simboliza Escuto de madeira Portando os oponentes Atributos dendro Que podem ser inflamados Ah, que legal, mano Tem um bagulho de Uns trem elemental O que será que é isso aqui? Segura scroll Para ativar a visão elemental Ah, é só Tá me ensinando só Então, o bagulho verde Pode ser inflamado Então, será que isso aqui Pode ser inflamado? Acho que é só um portal Isso, né? Não deve ser pra gente utilizar agora Por exemplo, vamos ver a visão elemental Tá vendo? Tudo que tá verde Eu posso inflamar Então, cara Eu já vou Já vou queimar o escudo desse cara Vamos descer lá A Horde? A Horde é da hora Olha as habilidades Olha as habilidades, velho Vamos dar um Ai, errei Errei isso aqui Talvez eu deveria ter segurado Para utilizar essa habilidade, né? Importante quebrar as caixinhas Para a gente, no começo do game Acho que tudo quanto é drop É válido Nossa Bom Se tá pra queimar Vamos queimar, né? Pegar um baúzinho aqui Mais drops Já vou apertar o G na tela Porque eu sei que tem gente Que tem funny kits E quando a gente não aperta A pessoa fica chateada Quando o Pyro entra em contato Com o Dendro Ativa a queimadura Que causa É, basicamente O que já ensinou pra gente Se protege de ataques Usando o escudo de madeira Que possui atributos Dendro Beleza, beleza Explosão elemental Usar a explosão elemental Isso aqui a gente já viu, tá? Tutorialzinho Básico Vamos pegar esse baú aqui Ó, estamos dropando algumas coisas Legal que todos os itens Que a gente dropar, cara Basicamente vai servir Pro... Basicamente quase todos, né? Tem uns que não Mas vai servir como food Ou vai servir como Próprio upgrade Pro nosso personagem Então a gente consegue Ver bem fácil A evolução dele Bom Um shot Deve ser capaz de Blow them up One shot Deve ser capaz de Blow them up Errei Ele tem um sisteminha De esquiva Que é bem bacana A minha mina principal Ela é meio que do vento A outra do fogo Esse aqui não morreu ainda Ô, safado Eu não sei vocês Mas eu gosto de ficar Explorando isso aqui, cara Mas no vídeo Eu vou dar uma acelerada Não vou ficar quebrando Todas as coisas não Porque senão vocês vão Ficar com raiva de mim Porque eu fico Enrolando o desempenho E a gente quer ver Pancadaria, né? Eu tô torcendo Pra no final dessa Meio que masmorrinha aqui Ter um boss Pra gente poder enfrentar Ó, temos um... Deve ter um boss Lá em cima Olha lá Tá lá em cima Como é que nós vamos A gente quer ir A gente quer ir Daquele lado ali É, não é isso Um monumento de Pyro Se nós o atingirmos Com um ataque de Pyro Podemos atingir Nós podemos atingir É, então Ele tá falando basicamente Pra eu poder... Acho que eu tenho que Esquentar isso aqui, né? E aí eu vou pegar o... Ah, tem um negócio Do G aqui Que eu não coloquei Ah, ele só tá explicando Que eu posso voar Legal, legal É um... É um método Cara, um método Bem gostosinho De calabouço, né? O portal que a gente viu A gente tava ali embaixo Vou pegar aqui O nosso melee attack Caralho Eu vi uma pedra brilhando Vamos bater Jim Profundo É, eu fui pulando Manos Porque eu lia Primeiro que ela, tá? E aí eu tenho Um pouquinho de faniquito De esperar o NPC Falar até o final Sair Caralho, já terminou Foi belo calabouço Que a gente fez Meu Deus Vou pegar todas as paradas Aqui não tem nada É, foi só Basicamente um teste, né? Pra gente ver Qual que era A da missão Matamos alguns bichinhos Uma coisa que eu sinto falta Que eu acho que Pro mapa de mundo aberto Assim, eu vou mostrar O mapa pra vocês É um mapa bem bacana A gente vai liberando As coisas dele Depois vai liberar Mais coisas aqui pra baixo Esse aqui é o mapa inicial É... Acho que até tem Deve ter coisa pra cá Vai liberando Eu sei que vai Porque eu já vi Outras pessoas Com um mapa gigantesco E não é pequenininho Tem pontos de teleporte Pra gente poder ir O que é muito massa Salva um pouco A nossa vida, né? Bom, e como já fizemos A missão aqui Ali é um ponto de teleporte Eu acho que é um ponto de teleporte Mas a gente vai lá Liberar ele Mas a missão Fica pra aquele lado lá A gente tem Esse speedzinho Pra poder dar uma adiantada Na vida O que é isso aqui? Isso aqui eu acho que é um bagulho Que a gente segue Seres misteriosos Chamados Silly Podem ser encontrados Espalhados por Teivat Se você seguir os resultados Encontrados a gente no final Talvez algo especial Possa acontecer Vai, vamos lá Teivat Vou mudar pro Mili Aqui Que eu acho que o Mili É mais interessante Mano, tem uma luz Cabulosa lá em cima, hein? Caralho Eu achei que era um monstro Olha, pegamos um arquinho ali Arquinho a gente pode utilizar De food pra poder Upar nossas armas Só vamos pegar aquele Ah, cara Eu acho que isso aqui Não, melhor Melhor eu não chutar O que que é não Vamos lá ver primeiro O que que esse portal faz Coisas Outras coisas importantes Vou falar pra vocês Essas coisas que tem no mapa aqui Plantas No caso, minérios É interessante a gente pegar Porque depois a gente pode usar No NPC na cidade E o NPC pode criar várias coisas Então Tudo que tem nesse jogo aqui A gente for pegando É bacana Estátua do Sete E o mundo se abre Para aqueles nobres de coração Ah É isso É isso É tipo Assassin's Creed Tá ligado? Quando você vai naquela torre E aí você põe pra contemplar lá E aí libera outra parte do mapa Então Basicamente Isso que acontece A próxima acho que tá aqui Né? E a gente vai fazendo isso Aí o nosso objetivo É aqui em cima Eu vou lá pro objetivo Que eu quero ver Pancadaria Fazer oferta Claro O que que temos pra oferecer Aqui? Eu não tenho nada pra oferecer Mano Desculpa Torre do Sete Tudo bem Pegamos uns Uns bônus Deixa eu ver Se a gente segurar o Alt A gente pode clicar com o mouse Né? Conquista Temos sistemas de conquista Também pra gente poder fazer Nossos objetivos Que é bem bacana E olha o tanto Orar Eu não sei Isso aqui ainda não apareceu pra mim Ah Isso aqui é pra liberar Outros bonecos Mano Né? A gente pode rodar a roletinha Bem mobile Né? Vocês que Não sei se vocês já tiveram Essa experiência de jogar Com os bonecos mobile Com os trem mobile Mas Não tem teleporte aqui pra perto Então a gente vai ter que ir caminhando E cantando Uh rapaz Tadinho deles Deixa eu ver o que que é isso aqui Ambientes molhados A ataques Hidro Podem deixar seres vivos Afetados por Hidro Quando o Hidro Se encontrar com outros elementos Geralmente correrá uma reação Elemental É Mano Bem legal esse sistema de O joguinho se preocupou Em muitos detalhezinhos Que Sabe São diferentes do convencional Ó A gente chegou num calabouço Um calabouço Não numa parte Que tem alguns mobs Aí que eu posso fazer Eu posso virar Soltei um bichinho ali Que vai ficar queimando Os outros Da hora o ataque básico dela Se eu segurar Ela dá esse ataque poderoso Dá mais dano Mas eu posso ficar batendo Com o ataque básico Muito show Mano O combate desse game Gente Eu não sei se vocês estão ligados Mas que coisa Olha lá Vamos dar uma Esquilho de flecha de fogo aqui Nossa Deu muito dano Ele deu uma dica Antes que se eu bato Em humanoide O humanoide geralmente É headshot Né Headshot Dá mais dano Ó Pegamos um bagulho de experiência Que a gente vai poder utilizar Pra aumentar o poder Das nossas armas Quando o Pyro Entra em contato com o Hidro A reação elemental É vaporização Os aficos de Pyro E desaparece Quando ocorre a vaporização Mano Tem muita interação elemental Cara Ou seja Quando tiver bicho de água Eu vou bater com Com o Pyro Quando tiver bicho de vento Eu vou bater com pedra Tipo uns negócios assim Sabe E aqui também Que eu já vi Outra galera fazendo Eu posso ligar Essa chama aqui E aí eu posso cozinhar Cara Acho que já até tava Né E aí eu posso Se eu tiver coletado As coisas no mapa Eu posso clicar aqui Ó Ver se eu tenho os ingredientes Vamos ver se eu tenho Pra fazer Ó Posso fazer essa sopa Posso fazer uma carnezinha Um bife Vamos dar uma cozinhada aqui Fazer um espetinho E aí tem esse sisteminha Aqui pra gente poder fazer Um grude Né E aí a gente pode ir criando Essas coisas dão bônus Pra gente Regenera vida Né Restaura 8% de vida máximo Do personagem e tal Tem umas que são muito roubadas Cara Tem uma que por exemplo Ó Dá adicional de vida Tem uns que aumenta dano Cara Aumenta o ataque De todos os membros da equipe 65 Sabe Uns bagulho muito bom E eu tô quase conseguindo Fazer isso aqui Cara Só Calma Calma meu jovem Que a gente vai conseguir Fazer ainda Ó Tem uns negócios no chão Aqui Uns cogumelinhos Pra gente poder fazer um rango Coletemos Ó Tem um Tem um fantasma aqui Que que é isso E aí Fantasminha Ah Só peguei Uma substância Que acumulou Intensa energia E A gente pode escalar Manos Olha a paradinha Que dá pra gente fazer Também Podemos escalar Isso aqui eu achei Muito massa Tem uns lugares Que são umas montanhas Por exemplo Ali ó A gente vai subir Lá naquele pilar Vamos pegar aqui Mais umas coisinhas E velhos Eu não sei vocês Mas eu achei Esse jogo aqui Muito bacanudo É uma coisa diferente A gente tá acostumado A jogar Wow Wow MMO E aí surge Um joguinho desse aqui Cara Não tem como A gente ficar Não ficar atiçado Tanto que tá bombando Lá Nas plataformas De stream Muita gente jogando Tem streamers grandes Ai soltei Será que Gasta energia Se acabar a energia Eu caio do bagulho Calma Vamos ver se eu para Recupera a energia Recupera nada Ai meu Deus Eu vou cair Ai caramba Tem essa mecânica ainda Como é que eu vou saber Ah tá Calma Temos um Um lugar Pra conseguir subir aqui Até isso Os caras se preocuparam Em colocar velho Muito 10 Muito 10 A gente podia simplesmente Escalar lá Que é a boss Tem como ir por aqui Não Tem que fazer Ai meu Deus Acho que eu vou cair Tem que ir fazendo o caminho Fazendo a Nossa Aí já chega aqui em cima Tem como Um baú Aquela recompensa De respeito E temos um pilar De teleporte Pra gente poder ativar É isso É isso Brasil Que não ativou E aí Pilarzão E aí mano Eu acho que eu já ativei Sem querer A hora que eu apertei Ele tava vermelho Agora ficou verde Temos um baú Aquele baú ali Significa que vai ter treta Pra gente poder liberar Desculpa o meu cachorro Latindo no fundo galera Mas é que ultimamente Só porque eu tenho Olha tem um monte de coisa Pra gente poder explorar No mapa né Tem uns negócios Pra seguir Uh fodeu 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 Putz Esses bichos São muito fortes Nossa senhora Vamos pôr Vamos só botar Nossa skill aqui Mudar pro Billy Dar um skill de vento Nele Vai Apertei skill Errado Toma um skillzinho de vento Nossa liberou Nossa o que Aqui a gente pode mandar Um turno Nossa senhora Meu amigo Tome Deu bom Deu bom No stress Pega tudo Depois a gente vai ver Qual que é desses itens Aqui cara Tem muito baú Muita coisa Pra gente pegar Rank de aventura Level 6 Muito bom Estamos como Progredindo No joguinho E ai Qual que é desse Eu não consigo abrir Isso aqui né Temos uma dica Quando o Pyro Entra em contato Com o Electro A reação elemental É sobrecarga A explosão Resultante causa Dano Pyro E útil para destruir Olha Pyro com o Electro Explode Interessante O que que faz Pra abrir isso aqui Acho que Nesse momento Nós não conseguimos Lâmpada da grama É tudo Mano Isso aqui Tudo Tem uma finalidade É bom a gente Coletar né Ainda mais no começo Do game Mas vamos Dar um chego Ali na missão Só pra gente ver Qual que é essa missão Agora E qualquer coisa Se vocês gostaram Do vídeo Se vocês Meu Deus Uma planta Nossa Gelão forte Vamos dar pra Pyro Aqui pra ver Acho que o Pyro Vai dar mais dano Nela Fudeu Ah lá Ela ficou stunada Pyro 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 stuna gelo Tomou um headshot Ali também Não tinha nem o que fazer Nectar da flor gigante Mano Olha esse Pyro contra Pyro Não é bom Não é bom né Eu achei que tinha poucos monstrinhos pra matar no mapa Mas até que não Cara Do nada a gente tá andando e aparecem umas coisas Olha Tem outra planta ali Olha a paisagem Olha o sol Muito bom E a mineração Como é que a gente faz a mineração no game Assim ó E aí a gente coleta os pedaços de pedra Então tem que ficar de olho E a gente tem que atacar Provavelmente quando a gente for evoluindo no game Não vai precisar de tantos golpes Pra poder liberar Né Bom Nossa vida tá como Tamo bem até E aqui provavelmente teremos outro calabouço Rapaziada Teremos outro calabouço Pra gente poder fechar Com chave de louro Esse cara aqui é um cara da cidade Você chegou Você chegou Pode vir aqui Não consigo cheirar nada Será que é perigoso? Não Vamos ter que limpar o tempo dos quatro ventos Então a gente vai ter que entrar lá Mas agora aparentemente eu teria um ajudante Né Vamos entrar no templo Vai ser aquele negócio de aventura solo Exatamente Desafio para single player Ajustes rápidos Eu não tenho mais personagem pra poder colocar Vamos iniciar só com os dois que a gente tem Mas e aí Marlos O que vocês estão achando aí do Genshin Impact? Bonito né Um joguinho legal pra gente Dar uma descontraída Enquanto estamos esperando O Pre-Patch Deixa eu mostrar como os knights de Favonius conquistam nossos adversários Ah eu vou jogar com um cara diferente Nooo Que... Ah não mano Ah eu tô no método testar ele O que que é isso? Deve ser um bagulho pra recuperar a vida né É o que tinha na outra masmola Hmm Se eu não me engano O endo do templo deveria estar lá Espera Como eu sei? Experiência Experiência Ah o cara Se houver água ao redor Os oponentes podem ficar molhados Habilidades Agora eu tenho habilidades de gelo? Nossa armou mano Nossa eu teleporto irmão Uuuu Tisquita da hora O que é a rápida? Nossa Fortinho hein Bom limpamos essa área Será que isso aqui é tipo um checkpoint mano? Eu acho que é um checkpoint Pra curar e checkpoint Deve ser isso Tem um fenômeno Ela ia falar fenômeno e deu uma gaguejada Lança chamas Que dá energia e dispara chamas Beleza As habilidades de cryo Tem o pyrocryo Para desativar os núcleos E fazê-lo parar de funcionar Muito nice É só usar a habilidade de cryo Que dá uma cidadezinha de gelo aí E dale Fudeu Cool it Cool it Aí ele fala Quando o cryo de contato com o hidro É relação elemental congelamento É stun É insta-stun né Isso aqui não precisa ser muito gênio Pra poder adivinhar Dodge this Dodge this Finalmente chegamos Finalmente chegamos Parece que o caminho endere aqui Vamos usar a currência de venda para voar Já vamos pegar o checkpoint Já vamos pegar o checkpoint Boa Pegou o checkpoint A gente já fica Na tranquilidade Aqui tem alguma coisa O que é o furrência? O que é o furrência? Abrir a porta E espero que tenha um boss Muito maravilhoso aqui dentro Ih É um slime É porque, teoricamente, é um boss, né? É, um boss de fogo pra gente poder bater com o buraco de gelo. Beleza. E explode. Cool it! Uh, importante dar uns dash. Water! Nós podemos usar isso para dar fogo. Nossa, congela muito eles, cara. Congela muito. Nós devemos ter time para dar um título e te fazer um knight. Mano, pegamos muita coisa. Vai dar pra upar os bonecos demais. Depois eu mostro pra vocês como é que funciona esse sistema de upar os bonequinhos. É legal, cara. Uns calabocinhos legal. Eu acho que ainda pode melhorar, né? Futuramente, eu acho que vai aparecer uns boss mais cabuloso pra nós. Não é possível. Aí, falando... Sob espinhos, a água que deixa muito perigoso nadar. Ah, eu tinha que fazer o caminho. Eu já pulei para a morte. Uh! Corra para a morte, Jambob! A gente... Ah, boa. Cool it! Cool it! Cara, eu sou um... Mestre. Mestre dos caminhos. Storm Terror foi uma das quatro vingas. Eu não estou consciente dos detalhes exatos. Se você está interessado, você pode perguntar o grande mestre do acting. Mestre dos caminhos sobre isso. Olha o tanto de coisa que a gente tem. Meu Deus, estamos... Estamos numa crescente, vamos dizer assim. Estamos bem. Deu no começo do jogo, né? Full deslumbrado. É isso que a coisa que o Storm Terror está usando para cair sua poder? É, é só chegar e bater. Vamos lidar com isso. Vamos lidar com isso. Bravo! Que performance! Você é, para minha surpresa, um bom treinado. As batalhas que você já lutou eram olhadas para observar. Eu vejo que você já tem a virtude de histórias do seu heróico. É, vamos ter que ir lá visitar ele. Axe, me chamou para o encontro, mas é assim. Faz um calabouço e depois chamou para o encontro. Parece que aquele anime lá é permitido chavecar garotas na dungeon, alguma coisa assim. Até mais, tchau, tchau, tchau. Que tem a minha deusa. Caralho, apareceu um holo ali. Tomara que a gente lute contra ele. É, é um boss, rapaziada. Ih, não é um boss nada. Caralho. Eu queria lutar, né? Mas já que você quer fazer a bo... Nossa. Meu amigo. Esse aí é o cara... Mano, é um joguinho para dar uma viciadinha, né? Para dar um... Obteve caeia. Um espadachinho de cavaleiros. E espada do viajante, meu amigo. Será que a gente pegou isso aqui? Caraca. Não é possível que foi drop. Espada do viajante, mano. Grau 3. Ela está nível 1, né? A gente vai ter que upar ela, mas... Deixa eu ver se eu consigo equipar ela no meu personagem. E aí eu já vou mostrar para vocês como é que funciona. Eu vou colocar... Eu vou minharma, né? E aí a gente põe substituir. Aí tem a espada do viajante grau 3. Com certeza é melhor com a espada grau 2. E a gente vai substituir e fortalecer. Aí para fortalecer, eu vou usar as anteriores. Eu posso usar tudo que eu tenho, né? Os livrinhos. Parada. Está vendo que os livros vão aumentando aqui, ó? Essa aqui, ó. Está vendo? Ela vai upar muito mais. Porque eu já tinha... Ela já tinha sido upada antes. Então, ela já está nível 14. Nível 14, se eu for colocar... Se eu colocar só ela. Vamos fazer só o teste. Ela é nível 14. Só de colocar ela aqui, ela vai subir uma espada de 1 para 10. Está vendo? Só ela já me dá 10 níveis. Porque eu já tinha upado ela antes. E aí eu posso colocar esses outros foodzinhos aqui. Esse daqui é meio bosta, né? E aí a gente coloca um cristalzinho. Já vai para o nível 14. Os slots estão cheios. Vamos fortalecer aqui, mano. Level 15. Beleza. Level 15 está bom para a gente começar. E aí fica a espadona bonita. Level 15. Caprichadíssima. Artefatos. Podemos dar uma olhada nos artefatos? Agora a gente pode colocar uma coroinha aqui. Ó, já tenho duas peças. Aumenta a minha vida máxima. Muito bom, cara. Equipar. E estamos evoluindo, meus queridos. Estamos evoluindo. A gente pode colocar uma florzinha aqui também. Doutor Viajante. Vamos equipar. Por enquanto ela só aumenta a minha vida. Mas depois ela vai ficando melhor. Show, né, velhos? E a gente tem que lembrar de sempre equipar os outros bonecos também. Não é só porque um está forte que você não vai deixar de colocar os bagulhos de outros. Vamos equipar esse aqui. Porque ele já está sendo utilizado por outro personagem. Ele aparece aqui, mas como ele está sendo utilizado por outro personagem, não convém, né? Ó, esse aqui está sendo utilizado por outro personagem também. Então eu vou equipar o nível 2 nela aqui. Não estou nem lendo os atributos para poder fazer isso mais rápido. Aqui é a pena dela. Essa aqui já está sendo equipada. Então vamos substituir. Show demais. Mas esses artefatos aqui já não tem mais. Então, beleza. E esse cara aqui que a gente liberou agora. A gente pode colocar uns artefatinhos nele também, o que tiver sobrando. Olha, dá para colocar esse azul aqui. Você vê que muda o artefato, muda o bônus dele, tá? Se vocês pararem, vocês não vão olhar aqui do lado. Vocês vão verem. Vocês vão verem. Vocês vão ver. Equipei. Tamo nice. Lembra sempre de fazer isso. Perfil é bobeira, né? Para a gente ver a voz, as falas dele. Então não compensa ficar clicando nisso aqui, não. O que importa é que a gente já tem três personagens, meus queridos. E a espadinha minha já ficou como? Massa, hein? Já tamo começando a ficar um pouquinho mais brabo. E a gente pode upar o level do personagem também, mano. Deixa eu só descobrir onde que é aqui que eu esqueci. Eu acho que é aqui nessa tela mesmo. Nosso personagem. Atributos. Aí a gente pode dar um aprimorado e pode gastar esses itens aqui. A gente tem oito. Tá vendo? Eu posso gastar todos os oito e upar mais três níveis dele. Eu confirmo. Level 18. O personagem principal acredito que é bom a gente upar depois. Porque ele vai estar sempre no nosso time, né? Os outros a gente vai mudando de acordo com a necessidade. Vamos. Caramba, vamos dar o full burst nesse aqui. Level 19. Eu acho que level 20 tem alguma modificação. Alguma ascendência. Alguma coisa assim que a gente vai poder utilizar. Por isso que eu tô dando uma ruchadinha, né? Ou vai mudar. Vai mudar algumas habilidades aqui. Acho que os talentos. Acho que os talentos vão liberar. Esse vento cortante. Não sei. Então, nos próximos vídeos eu vou atualizando os senhores. Mas, meus queridos, espero que vocês tenham gostado. Foi um prazer gravar esse vídeo pra vocês. Desculpa ser um conteúdo diferente aqui no canal. Sei que tem gente que não gosta. O pessoal só gosta de assistir o WoW. Mas é um RPG também, galera. E eu acho que a título de curiosidade é bom, né? Vamos ver se a gente tá forte, velho. Vamos dar um... Dá um ataque de vento nela aqui. Realmente, não é o mais indicado, né? Não é o indicado bater com... Com o vento no... Olha lá, ele funde e aí ele estuna. Essa rodadinha que ela dá lembra muito o Black Desert, cara. No Black Desert ele faz muito isso. O arqueiro, no caso, né? Mas é isso, meus queridos. Obrigado por terem assistido. Tamo junto e a gente se vê no próximo vídeo aqui no canal. Se vocês quiserem mais Genshin Impact, eu posso ir gravando minha evolução. E lembrando que eu tô lá na roxinha também, jogando esse jogo aqui e World of Warcraft. Hoje, dia 3, às 7 horas, tem conteúdo da hora pra vocês lá com outros criadores de conteúdo de World of Warcraft. Tamo junto, guys. Um beijo e a gente se vê no próximo vídeo. É nóis!